Respondei a tag criada pelo meu amigo Danilo Pereira do canal Vostok É a tag da Copa do Mundo Ele elencou 10 questõezinhas associando aos fatos que aconteceram na Copa do Mundo com literatura Vou deixar o vídeo original do canal dele aqui embaixo no box de inscrição Pra vocês conhecerem e também quem quiser responder E se liga aí logo depois da vinheta Bom pessoal, vou pedindo logo pra vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal Tá rolando um vídeo de sorteio aqui, vou deixar aqui o cardzinho do sorteio que tá rolando no canal O vídeo raro da Cossack, literatura contemporânea, diário de leituras, estojo de caneta Procura, vou deixar também aqui no box de inscrição esse vídeo, é o vídeo 40 Procura, participa, preenche o formulário, é bem simples pra participar Estamos iniciando aqui, primeira pergunta Categoria é campeão Um livro de escritor francês que você gostou Um que eu li ano passado e que eu gostei foi essa trilogia do vencedor do prêmio Nobel de 2014 O Patrick Modianot Ele escreveu uma trilogia biográfica que ele aborda a infância, juventude e a fase adulta Ele mistura ficção, um pouquinho de ficção dentro dessas lembranças Flores da Ruína, Remissão da Pena e Primavera de Cão São três livros que eu até indicarei pra quem quiser conhecer um pouco mais esse autor Que é bem desconhecido na realidade, apesar do Nobel Pouca gente já tinha ouvido falar desse escritor E foi até uma surpresa quando ele venceu em 2014 Então meu campeão francês, escritor francês que eu escolho Poderia ter escolhido outros clássicos da literatura francesa Mas eu resolvi escolher esse, que é uma trilogia que eu gostei, achei bem legal Bem interessante Eu gosto quando os escritores às vezes fazem isso, misturam um pouco de biografia com ficção E esse é o caso A segunda categoria é a categoria Mbappé O jovem jogador francês, 19 anos Que foi uma das revelações da Copa do Mundo E é um livro que foi uma verdadeira surpresa, uma revelação pra mim Bom, uma verdadeira surpresa que eu li esse ano Inclusive eu fiz vídeo pro canal Vou deixar o cardzinho aqui em cima É O Peso do Pássaro Morto Da escritora estreante paulistana Aline Bay É um livro bem interessante Conta a história de uma mulher dos seus 8 aos 52 anos Que ele mistura meio poesia com meio prosa E eu sempre indico Alguém quer uma literatura nacional contemporânea Um livro muito bom Muita gente leu Já fizeram vídeos aqui pro canal também Pro YouTube Categoria número 3 Luca Modric O melhor livro que você leu em 2018 Luca Modric Foi considerado o melhor jogador da Copa O melhor livro que eu li esse ano Não é surpresa pra quem acompanha aqui o canal Eu já falei desse livro inúmeras vezes Inclusive fiz vídeo também pra ele Deserto dos Táteros, do Dino Buzatti Literatura italiana Procuro o vídeo Vou deixar o card aqui em cima também Também no box de descrição Perfeição de livro É um dos livros preferidos do grande Antônio Cândido E também se tornou um dos preferidos Dos meus preferidos também Na tradição da Aurora Fornini e Bernardini Procura lá Vale muito a pena conhecer esse livro Realmente espetacular Categoria número 4 Harry Kane Que foi o artigo da Copa Jogador em inglês Fez 6 gols Vamos ver o que diz a categoria Um livro com mais releituras da sua estante Bom, eu não sou de fazer releituras, certo? Eu fiz pouquíssimas releituras Então eu trouxe aqui um livro Que eu quero fazer uma releitura muito em breve O Homem Duplicado do Saramago Eu li já tem há alguns tempos Já há uns 6, 7, 8 anos Que eu li esse livro E eu pretendo fazer uma releitura Inclusive pra trazer um vídeo aqui pro canal também Sobre o Homem Duplicado Categoria número 6 É a categoria Courtois O grande goleirão belga Que pegou tudo na Copa Foi considerado o melhor goleiro da Copa Uma leitura que te pegou de verdade Aquele livro que você não largou por nada Livro que eu li de verdade Não larguei por nada Foi esse O Crime do Padre Amaro Do Essas de Queiroz Espetacular Um livro de quase 400 páginas Acho que eu li em dois dias Eu devorei mesmo esse livro Pra onde eu saía Se eu saía de casa Eu levava ele Lia em qualquer oportunidade Porque realmente É espetacular esse livro Um dos melhores livros que eu já li E... Super indico Essas de Queiroz Especialmente esse livro Categoria número 6 Categoria Neymar 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 pra quem pôde acompanhar a Copa aí Viu que foi um grande fiasco Uma grande decepção E a categoria É um livro que te deixou no chão Totalmente decepcionado O livro que me deixou no chão Totalmente decepcionado Foi esse O Livro da Selva Do escritor inglês Rudyard Kipling Prêmio Nobel de Literatura Inclusive Um dos textos desse livro Foi a adaptação do Mogli Da Disney Foi inspirada Foi inspirada nesse livro E eu achei Bem, bem, bem fraca Essa edição é portuguesa Não sei se foi a edição também Que me ajudou Mas não me cativou Não me pegou A gente tem uma tela honesta Bonita Tem umas imagens Algumas gravuras Algumas pinturas aliás Mas realmente E eu fiquei até assim Meio com o pé atrás Com esse escritor Porque esse é considerado A obra máxima dele A grande obra-prima dele Mas de qualquer forma Não me agradou Foi uma decepção Categoria Número 7 Cristiano Ronaldo O livro que você esperava mais A categoria Cristiano Ronaldo Todo mundo esperando também Do grande Cristiano Ronaldo Mas mais uma vez Decepcionou Essa categoria poderia ser também Categoria Messi Que também foi outra decepção Bom E um livro que me decepcionou Que eu esperava mais Foi Dentro do Segredo Do José Luiz Peixoto Eu nem tenho mais Eu fiz uma troca no Escobo Vou deixar a capazinha dele aqui Aí lá ele conta Como é que foi A viagem A Coreia do Norte Um país Tão fechado Difícil acesso Difícil informação Comunicação Só que Eu não gostei muito Da Uma mescla que ele fez Meio que Uma revelação Sobre a família dele Lá Não combinou muito O diário de viagem Com As lembranças De família Eu não achei que Ficou um pouco Um drama Meio Barato Vamos para a categoria Número 8 A categoria Vá Vá para quem não sabe Aquele ato de vídeo Que o ato Poderia conferir Determinados lances Lances mais polêmicos Ele corria lá Para conferir No vídeo Aquele famoso Aí fazia assim E Marcava Ou desmarcava A jogada O lance E é uma releitura Que você fez este ano Realmente eu não sou bom De releituras Mas eu fiz uma releitura Desse livro Desse livro curtinho Do Philip Roof O Animal Agonizante De um dos famosos Personagens do 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 O David Kepcher É um livro Cidadão especialista em arte Mas já está Uma Um final ali da vida E tem um envolvimento Com uma aluna Mais jovem Ele é palestrante Bem famoso E é o típico personagem Do Wolf Aquele Aquele cara Que já está ali Mais pra lá Do que pra cá Já está com mais um pé na cova E Toda aquela fragilidade Aqueles traumas Aquele homem que tem Uma carga fortíssima Uma casca forte Tem uma história por trás Mas que no fundo Não deixa de ser Um animal agonizante Como o próprio título diz Categoria número 8 É Rússia Um livro do País Sede O livro do País Sede Que eu concluí recentemente Foi Ana Karenina Do Grande Tolstói Está todo marcadinho aqui Bonitinho Coloridinho E vai ter vídeo também No canal Surpreendente o livro Grande livro E vou trazer novidades Estou preparando um material Bem bacana Já prometi isso Mas não me cobre Por favor E a categoria número 10 O Sonho do Exa Um livro Que você queria muito ler Esse livro aqui Que ele me castigo Do Grande Tolstói Está no meu radar Para ler também Tem o Grande Sertão Veredas Do Guimarães Rosa Deixa eu pegar ele aqui Está aqui em cima Também está no meu radar Acho que esses dois São os dois clássicos Que eu quero ler muito Em breve É o meu sonho de Exa São esses dois livros aqui Então pessoal É isso Essa foi a tag Adorei ter colaborado Com o Danilo Ele me chamou Me mandou umas mensagens No WhatsApp Para responder com ele Dar uma ajuda Dar uns ajustes Eu tive essa enorme satisfação De ter ajudado ele Criar essa tag E é isso aí Copia essas perguntas Responde nos comentários Você não precisa ter canal no YouTube Responde no Instagram também Onde suas redes sociais Você usar suas redes sociais No Facebook Marca a gente Marca o Danilo O canal do Danilo Conheço Está aqui no box de exceção também Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E é isso aí Tchau E é isso aí E é isso aí E é isso aí